O Presidente do BPI considera sensato o Governo ter abdicado da última trans do empréstimo da Troika para não ter de prolongar o programa de resgate. Eu sobre o programa nunca falei sobre essas coisas, penso que quem está a conduzir o programa é que sabe, assim visto de fora parece-me que sim. Mas por uma questão de credibilidade? E também porque dá-me a sensação que não são verbas muito grandes, não é? Portanto, penso que sim, daquilo que conheço penso que sim. Parece uma opção mais sensata. Fernando Ulrich reagia assim ao anúncio feito quinta-feira pela Ministra das Finanças. Numa sessão na Bolsa de Lisboa, o BPI anunciou que a operação de troca de dívida do BPI e de sociedades de grupo por ações foi concluída com o aumento do capital social em 103 milhões de euros. A taxa de sucesso ficou acima das nossas expectativas. Portanto, nós esperávamos e era essa a estimativa que tínhamos feito uma taxa de sucesso de 75% e foi superior a 91%, o que mostra a confiança dos investidores, dos detentores destes instrumentos de dívida subordinada no BPI. Esta oferta de troca envolveu cinco valores mobiliários entre dívida e títulos de participação, tendo a aceitação da oferta sido de 91,15% em termos do total do valor nominal envolvido. Aplausos. 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 Aplausos.